Eu sou de violência, maldade e eu vou ser Diferença pros menores de lá, eu vou ver O sistema tenta me calar, vou mudar Nem que país eu tenha que morrer Vou falar, o que nós temos para destruir Tá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui, primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu O que tu me escolheu, da favela de si Dentro da delegacia, vi meus fãs gritar meu nome Eu sentado, algemado, machucado e cheio de fome Pensando na minha venha, assistindo aquele vídeo Pode ir pra mó covardia, o que fizeram comigo Mas liberdade cantou, já tô solto no mundão Sempre de cabeça erguida, em qualquer situação Tentar até me forjar, mas eu sei da minha razão E o melhor disso tudo, tenho a cor do povão E eu sou, herói pros menor da onde eu vim E eu vou, continuar pra sempre sendo assim Eu não vou dar nem um milho na minha caminhada Sem errar na minha postura, na atitude, nas palavras Tá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu O que tu me escolheu e a favela do seu Lá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu e a favela do seu Dentro da delegacia, vi meus pra gritar meu nome Eu sentado, algemaro, machucado e cheio de fome Pensando na minha venha, assistindo aquele vídeo Pode ir pra mó covardia, o que fizeram comigo Mas liberdade cantou, já tô solto no mundão Sempre de cabeça erguida, em qualquer situação Tentar até me forjar, mas eu sei da minha razão E o melhor disso tudo, tenho a cor do fogão E eu sou, herói pros menor da onde eu vim E eu vou, continuar pra sempre sendo assim Eu não vou dar nenhum milho na minha caminhada Sem errar na minha postura, na atitude, nas palavras Tá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu O que tu me escolheu E a favela viciou Lá na minha quebrada, porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu